Salve, salve gente fina! Tá no ar o RCN Esportes, o seu programa esportivo de Três Lagoas. Ó, os meninos de Três Lagoas Esporte Clube voltaram já aos treinos de olho já nas oitavas de final do Sub-17 e o lateral esquerdo, Elson, que disputou no Campeonato Paulista pelo Tanabim, voltou treinar pelo Três Lagoas Esporte Clube e falou da expectativa. Fala aí, meu filho. Fala essa semana, né, pegar firme e buscar a classificação pra não entender de ninguém sábado. Um pouco você sente, assim, da diferença dos clubes, porque lá você enfrenta clube grande, mas aqui a disputa é a mesma.